Oi, leitoras lindas, tudo bem, amores? O vídeo de hoje é mais ou menos no mesmo estilo do vídeo que eu trouxe anteriormente, no último vídeo. No último vídeo a gente usou uns tons rosados, que ficou bem, bem, bem boneca. Eu fiz boca nude, o olho completamente rosa, e hoje eu usei mais pros tons de lilás e boca pink. Eu não sei se eu usaria mesmo essa maquiagem pra sair, eu ainda tô me adaptando com esses tons mais boneca. Mas eu gostei bastante do resultado, espero muito que vocês gostem. Eu gostei, usei só uma paleta, que eu sei que é uma coisa que muitas de vocês também gostam, que foi a Naked 2 original. Espero muito que vocês gostem, todos os produtos utilizados vocês encontram na loja charmedemenina.com.br Eu vou deixar o link aqui abaixo com o código de desconto e todas as informações. E eu acho que vocês já estão cansadas de saber que todos os produtos utilizados com os códigos e marca eu deixo lá no blog. Um beijo, espero muito que vocês gostem e venha acompanhar o vídeo com os amores. Hoje eu não vou usar nenhum tipo de fixador, tá? Eu deixei a minha pálpebra bem molhadinha, não vou passar nenhum sensador de sombras. E eu deixei ela molhadinha com o restinho que sobrou de corretivo, certo? Então vai ficar assim. E eu vou começar usando a paleta Naked 2, tá? Essa não é a réplica, essa é a paleta original. E eu vou começar aplicando essa sombrinha primeira aqui com essa terceira, pra gente poder fazer esse cantinho que tá bem iluminado e dar uma... um... só um brilhinho abaixo da sobrancelha. Pincelzinho de pálpebra mesmo. Eu já vou fazer esse detalhe. Olha só como já ficou bem mais claro. E um pouquinho aqui no cantinho interno também. No cantinho interno, conforme a gente for mexendo, eu vou intensificando a cor deles. Agora eu vou usar o próprio pincelzinho que já veio na paleta. E vou usar essa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta cor. Ele parece marrom, mas tem um tom meio roxinho também. E vou passar só aqui no cônca. Fica meio marrom, puxado pro cinza. Lembra um pouco do roxo também. Eu gosto desses tons, porque aí, gente, combina com muitos tipos de tons de pele. Ó, deixa o côncavo bem desenhado, porém super esfumado, tá? Se você sentiu que perdeu um pouco do iluminado aqui, olha, volta de novo com a pontinha. E o bom desse pincel, gente, é que são dois em um. Além da paleta, já vem esse ladinho aqui de esfumar e esse aqui de aplicar sombras, certo? Agora, gente, vocês viram que eu apliquei no côncavo e deixei livre a pálpebra móvel, correto? Então eu vou começar a pintar esse meu canto externo pra poder começar a puxar esse roxo aqui. Porque esse roxinho não tem na paleta. Esse roxinho a gente vai fazer com esse lápis aqui. Que esse aqui é o... Chama a maçã. Eyeliner. 147 é o número. E a marca deve ser esse aqui, Brilão. Não sei. Eu vou... Vou colocar todos os códigos no blog, tá? Mas esse lápis é lindo, lindo, lindo. A gente vai usar ele também aqui na linha d'água. Esse roxo. E eu vou começar aqui, ó. Sujando o meu cantinho externo. Ele é super pigmentado. É um rosa meio roxo, super bonito. E aí eu vou trazer ele até aqui, ó. Metade da pálpebra. E vou subir um pouquinho ele, só um pouquinho aqui no côncavo. Ó. Parei aqui também, ó. Tá vendo? Ele ficou todo marcado. Agora eu preciso tirar essa limitação nele. Agora, como ele ficou todo desenhado e, de certa forma, deforma o formato do meu olhar, eu preciso tirar essa limitação aqui, ó. Então eu vou pegar um pincelzinho de sardinhas naturais. Se eu uso da sua preferência, ó. E vai só espalhando, ó. Esparramando assim, ó. E deixa essa sombra se misturar. Esse lápis que a gente tá fazendo de sombra, né? Se misturar com a cor que a gente passou anteriormente no côncavo. Ó, que vai fazer um fundo todo roxo. Depois que você já tirou a marcação, não se preocupe em subir muito com esse roxo pra cima, não. Porque senão, conforme você vai espalhando, ele vai chegando muito próximo da sobrancelha. E tem que ter o degradê da sombra que a gente passou anteriormente com esse lápis aqui. Por isso que eu volto com esse pincelzinho de esfumar, volto com aquela cor, com a Tiz, da Naked. E passo aqui na bordinha novamente, ó. Pra gente não perder aquele tonzinho roxo. Roxo meio marrom. No côncavo aqui, no... Bem rente a sobrancelha. Entendeu? Então, esfumado, não pode ter preguiça por causa disso. Porque você tem que ir lembrando, daí eu falo que tem que ir lembrando das cores, porque elas vão se apagando. Não percebe, vai... Vai sumindo conforme você esfuma. Agora, gente, com o dedo mesmo, eu vou usar essa quarta sombra aqui, olha. É um tom meio perolado, puxado pro rosa também. Ó, eu vou passar aqui no meu cantinho interno com o dedinho mesmo. Aí você vai dando a palpadinha assim, ó, pra entrar uma cor na outra. Ó, entendeu? Porque... E esse tipo de técnica, com a sombra bem iluminada aqui no cantinho interno, é ótimo pra quem tem os olhos pequenos. Porque vai chamar super atenção, vai aumentar o olhar. Se você colocar, é aquilo que eu sempre falo. Tudo que é claro, aumenta. Põe pra frente. Tudo que é escuro, dá a ilusão de pôr pra trás. Afunda. Então, se você tivesse com uma sombra preta ou marrom aqui, com certeza seu olhar ia diminuir um pouco. Não necessariamente diminuir, mas ele ia afundar. Mas é mais provável que ele diminui do que... Que ele diminua do que você chamar mais atenção. O preto, ele consegue aumentar e diminuir ao mesmo tempo. Então, tem que saber... Ou usar. Tem que saber usar ele. Agora, depois de ter feito isso, com esse mesmo pincelzinho aqui... Essa maquiagem é simples, gente. Vocês estão vendo que eu não tô usando muita coisa e a gente vai conseguir chegar no efeito boneca lindo. Eu usei esse pincelzinho aqui pra poder iluminar. E eu vou usar ele pra poder escurecer um pouquinho a minha raiz dos cílios. Com essa sombra aqui, ó. Fica do lado do preto. É um roxinho escuro. Só vou passar aqui, ó. Bem rente a minha raiz dos cílios, mas eu gosto de dar um toque com o... Com o dedo. Que eu acho que pigmenta mais. Agora, antes de começar a sujar com o preto aqui no cantinho externo, eu vou fazer o meu canto... A minha parte inferior, ó. Vou passar esse mesmo lápis roxo. Dentro da minha linha d'água. É esse que é o toque especial dessa maquiagem, viu, gente. Vou passar fora também. Vou sujar aqui na raiz dos cílios. Ó. Vou pegar esse pincelzinho chato aqui, ó. E vou pegar um pouquinho do preto. Esse é de cerdinhas sintéticas, com topo reto. E vou passar em cima desse roxinho aqui. Agora, com esse pincelzinho aqui, olha, eu vou começar a sujar essa partinha externa, só pra começar a fazer um pré-esfumado pro delineado, tá? Eu vou deixar uma base suja aqui de preto pra depois vir com o delineado. Então, vou usar esse pincelzinho de cerdinhas naturais e vou pegar também um pouco do preto da mesma paleta. Aí, eu vou começar aqui, ó. Como se eu tivesse fazendo um delineado, como se eu fosse fazer um delineado com sombra. Essa é a intenção, ó. Tá vendo, ó, que marcou aqui? Só que aí eu volto com o pincel, que eu espalhei o pincel roxo, lápis roxo. Tiro só essa marcação aqui. Volto de novo com o que eu usei pra esfumar. E pronto, ó. Já deixei a raizinha toda esfumada. E agora, eu vou fazer o meu delineado. Vou começar com essa canetinha aqui, delineadora. Tá? Descrito aqui que é 24 horas. É da Music Flower. Eyeliner. Só não é gel, né? Porque é caneta. E a caneta, gente, pra quem não sabe, você nunca pode fazer ela reta. Você sempre tem que usar ela deitada, tá? Eu tenho mania, eu gosto de puxar aqui, mas se você não gosta, não tem problema. É muito, muito, muito boa essa caneta. Vale muito a pena, viu? Vou deixar o link aqui abaixo. Vocês encontram na loja charmedemina.com.br Agora a gente vai colar os cílios postiços. Eu escolhi esse aqui, olha, que ele tem uns tufinhos todos separados, só que eles são bem grossos. Então, vai deixar um ar mais de boneca mesmo. A primeira coisa que você tem que fazer com os cílios, não pode esquecer, é de cortar e medir ele certinho o tamanho do seu olhar, tá? Tem que ser exatamente do tamanho da sua pálpebra móvel. E se você for cortar, eu cortei um gominho. Você corta sempre os pelinhos, as cerdinhas do final, nunca do início, tá? Porque o início, ele é certinho, ele é exatamente igual ao formato do seu olho. Começa pequenos cílios e terminam maiores. Então, por isso que você tem que cortar sempre no final. Aí eu vou usar uma colinha simples, eu gosto muito da Duo, mas hoje eu vou usar essa aqui da First Kiss. Vou passar aqui, olha, bem aqui na haste dos cílios. Ele tem que ser flexível, tá, gente? Essa haste tem que ser flexível, senão machuca e é difícil de colar. Enquanto seca, eu vou deixar uns dois minutinhos secando, eu vou aplicar a primeira máscara de cílios. Então eu vou usar essa aqui da Maybelline, da Colossal. Gente, depois que deixou dois minutos secando, não tem segredo. O segredo de colar cílios fostiços é deixar a colinha secar. Porque a hora que você encosta lá na pálpebra, bem rente ao cílio superior, ele já gruda... Ele já gruda e não mexe. Aí tem gente que gosta de usar pinça pra auxiliar e deixar bem pertinho da raiz dos cílios. Tem gente que gosta com a mão. Eu uso mais as mãos, os dedos. E a pinça eu só vou ir ajustando as pontinhas, igual eu tô fazendo aqui agora. Só faltou o batom que da Eudora eu já usei algumas vezes com vocês, fazia um tempo que eu não usava. É o rosa marcante, muito parecido com vários da MAC. Tá a maior polêmica aí, muita gente falando sobre. E é isso meus amores, vou deixar o link aqui abaixo no box de informações da loja onde vocês encontram todos os produtos. Com código de desconto também, na charmedemenina.com.br Muito obrigada por assistir, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não se inscreveu pra ficar ligadinha nos próximos vídeos. Um beijo, filho de Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!